Música O Espírito Santo fecha com chave de ouro as participações nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas de Londres. No total, cinco medalhas foram conquistadas por atletas e paratleta capixabas. Nesta terça-feira, 18 de setembro, paratleta do atletismo e medalhista de prata Daniel Mendes foi recebido pelo governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta. O centro de treinamento Jaime Navarro de Carvalho vai atender a nove modalidades, entre elas o atletismo. Com essa construção desse centro aqui no Espírito Santo, é sempre uma meta a gente ter mais locais, ter mais opções de trabalho. Ou seja, eu vou poder estar mais no Espírito Santo, que eu vou ter local para trabalhar com alta performance, de alto rendimento, igual a gente tem lá em São Paulo hoje. O medalhista de prata no atletismo na categoria 200 metros rasos vai receber o benefício Bolsa Atleta no valor de 4 mil reais até os Jogos Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Agora nesse período ele entra num novo modelo, 2012-2013 ele vai receber a Bolsa Atleta Paralímpica, que é uma novidade do nosso governo, que está contemplando aqueles medalhistas nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Londres 2012. O Espírito Santo aí com 4 medalhas nas Olimpíadas, do Alisson e a Larissa no vôlei de praia e dos irmãos Falcão no boxe. E agora o Daniel Mendes com essa conquista na Paralimpíadas, então com certeza a gente fecha com chave de ouro.